Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos, bom dia de votação pra todo mundo. Todo mundo possa exercer seu direito, compareça em urna, em voto, né? E falar sobre um jogador que, cara, que em final triste, eu ia falar de carreira, mas de escolha, né? De carreira. Escolha de carreira. Rafael Navarro não entra mais no Palmeiras. Virou a quarta opção no Palmeiras. Ninguém fala mais em Rafael Navarro. E isso é algo inacreditável. Como o jogador chegou nesse nível de ninguém lembrar dele, de ser esquecido no banco. E aí eu lembro de tudo que passou com ele lá atrás, né? Eu lembro que lá o pessoal falou, cara, senta aqui comigo. Tu vai ganhar quanto lá? 300. Tu vai ganhar quanto aqui? 300. Se você fizer o que você fez nesse ano no Campeonato Carioca, você vai ser muito mais valorizado. Você vai ganhar muito mais. Então por que arriscar, ir pra lá e não se dar bem? Mas é o que eu falo. Às vezes o torcedor, o pessoal que tá ali envolvido, ele não tá falando só em dinheiro. Ele tá falando em amor, em carinho. Foi pra lá pra ganhar a mesma coisa e aí vira a quarta opção. O Bruno César até falou sobre isso, o empresário ficou revoltado. Mas é, escolhas juízes levam a caminho juízes. E infelizmente o Navarro foi uma escolha assim. Mas, vamos ver, né? A carreira muda. Hoje você ouve falar no Emerson Santos. Você vê aí o Bruno Silva, que saiu do Botafogo querendo sair, mandando um dedo pra torcida. E agora chorando com o relaxamento. É a vida. Mundo dá voltas. Mundo dá voltas.